Perder? Perder faz parte da vida? O que adianta ficar chorando? Passou? Agora é continuar tentando, agora é seguir em frente, agora é hora de mostrar ao mundo que você veio pra vencer Agora é hora de mostrar quem você realmente é, agora é o seu momento Se inscreva no canal E a única coisa que eu sei é que eu amo o que eu faço Não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe Não me desculpe, só quero continuar, eu quero continuar, eu vou continuar, eu vou continuar Eu tenho a cabeça quando eu acta, a cabeça é assim